Fernandes Mineiro, um chão forte de lãs A galera de Serranópolis de Minas chegando aqui pro show de Fernandes Mineiro Alveu! Simbora, vai! CECO CEDES, o Moral da Bahia Só me deu trabalho e tá dando de novo Outro dia meu vizinho veio me contar Que a filha dele é uma menina nova Só tem quinze anos tudo no lugar Tá dando moleza pro seu jeito à toa Desse sem vergonha aproveitador Agora a menina vem dizer papai Aquele plástico ingrávido O velho tá danado, tá levado a breca Quando ele contou a minha espinha doeu Eu fico imaginando quando ele souber Que o pai do filho dela também pode ser eu Eu fico imaginando quando ele souber Que o pai do filho dela também pode ser eu Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Sou um forrozeiro começando a carreira Pretendo ser famoso, mas aí que tá Vai que vem no meio dessa confusão Me leva pra televisão pro teste de DNA Vou queimar meu filme é o fim de tudo E mesmo que eu venha assumir o filho Eu já conheço o velho, é um encrenqueiro Não vai perder a chance de acabar comigo Eu já conheço o velho, é um encrenqueiro Não vai perder a chance de acabar comigo Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Eu até já tô ouvindo o grito dos vizinhos Pega esse cara e leva no ratinho Fernandes Mineiro, o Chateau de Minas Ei menino, adianta não hein Sou bem mais velho, eu fui, você nasceu, depois deu Você vive perguntando qual é a minha idade Eu não sei qual o interesse da sua curiosidade Mas eu não vou revelar, isso é problema meu O que eu posso te dizer é que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer é que você nasceu depois deu Meu amigo aos morais nasceu depois deu Mais um rapaz tá bem conservado Você morre de inveja que eu estou bem conservado Tenho uma boa aparência, sou bonita, eu sou bonita, eu estou na moda E você toda acabado, ainda não percebeu E parece bem mais velho, mas você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer é que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer é que você nasceu depois deu Eu não sou nenhum artista pra esconder minha idade Também não me interessa o mês que você nasceu Sou um cara bem vivido e nunca arrependido E você todo sofrido, amargo, desiludido Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer é que você nasceu depois deu E você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Você nasceu depois deu Você nasceu depois deu O que eu posso te dizer Que você nasceu depois deu Fernandes Mineiro ou Chantó de Minas Ei, menino, se você casou Vai ter que comemar Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar E empurrar com a barriga E empurrar com a barriga Se alguém fala de nós Pode falar, nós não liga Não pense em me amarrar Em momento algum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum E o telefone do sucesso É 038-9726-9298 Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar E ser coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós não quer compromisso De jeito nenhum De jeito nenhum Nós só quer namorar E ser coisa comum Se falar em casamento Coração faz pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Namora, nós namora Mas casar, pum-pum Nós só quer barriar E casamento é prisão E por falar de dança Faz bem pro coração Casar, depois separar É um chute no bumbum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Nós só quer namorar Mas casar, pum-pum Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora E me deixou sem rumo Não me ligou mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo Eu fiz um apelo e passei Um torpeito assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana E ela não me ama E ela não me ama E pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo E passei um torpeito assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Não desengana Pra que chorar Pra que mentir Você me deixou Não dá mais Não dá mais A te esperar A te esperar Pra que fingir Pra que mentir Não dá mais Não dá mais A te esperar E nem liga E nem liga E nem liga A te esperar Busco você Busco você Nos meus pensamentos E viver assim Eu já não aguento Tenha saudade Traz o sofrimento E as lembranças E as lembranças Só traz a tormento A noite é fria Sem você por perto Entre a multidão Me sinto num deserto E já não sei o que fazer Se até sonhando Eu chamo por você Já não sei Já não sei viver Sem seu amor Te peço outra chance Por favor Pois sem você Eu não sou ninguém Sem teu amor Eu não viverei Preciso tanto De você aqui Por isso amor Não me deixe assim Oh baby Você é tu Nunca vem Minha Pabllo e Alicione Marcando presença Pabllo A noite é fria Sem você por perto Entre a multidão Me sinto num deserto A solidão A solidão É quem me acompanha Então me pergunto Por que tanto drama E já não sei o que fazer Se até sonhando Eu chamo por você Já não sei Já não sei viver Sem seu amor Te peço outra chance Por favor Pois sem você Eu não sou ninguém Sem teu amor Eu não viverei Preciso tanto Preciso tanto De você aqui Por isso amor Não me deixa assim Oh baby Você é tu A mulher e a cachaça fizeram competição Para ver quem tem mais força pra derrubar um peão Mulher tem demais no mundo, cachaça tem de montão Por elas tem muito homem sofrendo do coração A mulher disse com jeito sou bonita e sensual Basta um decote no peito para o homem passar mal Sou muito mais atraente, não existe nada igual A hora que eu quero eu tenho é só mandar um sinal A cachaça foi dizendo sou muito mais poderosa Todo mundo me procura da pura ou da margosa Quanto mais o cara bebe, mais eu fico saborosa O homem faz cara feia, mas me chama de gostosa A mulher disse a cachaça, eu ganho essa concorrência Só eu sei deixar o homem na solidão e carência Tenho o dom de seduzir e deixar na dependência Quem cai na minha rede tá na beira da valência Mas a cachaça nervosa disse você não me humilha Posso levar a loucura quem vier na minha trilha Faço acabar o dinheiro e destruir a família E ainda deixo o sujeito tonto que é maravilha Mulher é o mal necessário, cachaça até que faz bem E o consumo moderado nunca fez mal a ninguém Mas tem cara que exagera e perde tudo o que tem Pode ver que em cada esquina tem uma ferrando alguém Estuda-se raro, o jeito é ficar com as gols Ao telefone do sucesso 03897269291 Fernandes Mineiro Te dei amor, fui seu amigo Você só brincou comigo, me entregou pra solidão O tempo todo me enganava Só eu que não enxergava que era sua distração Me cansei de sofrer, fica chorando pra quê? Virei o jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só me quer e mais ninguém É minha vez, seja bem-vindo à solidão Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Me cansei de sofrer, fica chorando pra quê? Virei o jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só me quer e mais ninguém É minha vez, seja bem-vindo à solidão Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Fernandes Mineiro, ou Chocote Minas? Ei, ei, é hoje que eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem é que manda aqui nessa bodega? Aqui não, pai Ao vivo É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não conto Que eu sou desafinado e só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrado e que não consigo o ar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come a asa, cresce e o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro come a asa, cresce e o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá, pá O telefone do sucesso 03897269298 É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de humané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de humané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e só mando blá 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 Enquanto isso meu CD tá enredendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô andando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come a asa, cresce e o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega O couro come a asa, cresce e o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pá, pá É firirinho, é firirinho, é focato, é focato 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 Fernandes Mineiro Ô, xotó de dinas Tá rodada demais E ainda paga de gatinha, hein? Quem é que vai querer ficar com você desse jeito? Eu acho que você vai mal Vem, se entrega Começa a amar Parte pra outra e sai achando tudo natural Sem entender que quem envolve com você Pode ser o grande amor da sua vida Mas sua louca obsessão de viver só na curtição Transforma tudo em despedida Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Quem é que vai querer Ficar com você desse jeito? Eu acho que você vai mal Vem, se entrega Começa a amar Parte pra outra e sai achando tudo natural Sem entender que quem envolve com você Pode ser o grande amor da sua vida Mas sua louca obsessão de viver só na curtição Transforma tudo em despedida Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Tá rodada, tá rodada Ainda paga de gatinha Você já perdeu a linha Não existe solução Tá rodada, tá pisada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração Fernandes Mineiro Fernandes Mineiro Com o chatão de Minas Sospeta, Mineiro Chega de bobeira A noite é curta Vem curtir é sexta-feira Vou te agarrar Vou te beijar a noite inteira Tenho um segredo pra contar Hoje não tem hora Larga esse papo de dizer que vai embora Sem essa de me convencer que já namora Tem um segredo pra contar Solta o cabelo Tá toda suada Se embora a pista Tá muito lotada O carro lá fora O tanque tá cheio Pega a minha mão Que eu te pego de jeito Vem comigo Que eu te explico o que vai rolar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá No caminho Eu te conto O que vamos fazer Vem cá Mexer Vem cá Mexer Vem comigo Que eu te explico O que vai rolar Vem cá Amor Vem cá Vem cá No caminho Eu te conto O que vamos fazer Vem cá Mexer Vem cá Mexer Um abraço Pra galera Da educadora E me marcando Presença Simbora Chega de bobeira A noite é curta Vem curtir É sexta-feira Vou te agarrar Vou te beijar A noite inteira Hoje de tudo Vai rolar Hoje não tem hora Sem esse papo De dizer que vai embora Sem essa de me convencer Que já namora Tem um segredo Pra contar Solta o cabelo Tá toda suada Simbora A pista tá muito lotada O carro lá fora O banho tá cheio Pega minha mão Eu te pego De jeito Vem comigo Que eu te explico O que vai rolar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá No caminho Eu te conto O que vamos fazer Vem cá Mexer Vem cá Mexer Vem comigo Que eu te explico O que vai rolar Vem cá Amor Vem cá Vem cá No caminho Eu te conto O que vamos fazer O que vamos fazer O Fernandes mostra Devagarinho nós vamos mexer Vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá Quando te vejo parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar E sentir o gosto bom da sua boca Que coisa louca Mas se você não está as coisas ficam tristes E a saudade é ruim que dói, 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 dói Então vem ficar comigo Vem fazer amor, vem fazer aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem fazer aiá Vem fazer amor, vem me namorar Quando te vejo, parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar Sentir o gosto bom da sua boca Que coisa louca Mas se você não está, as coisas ficam tristes E a saudade é ruim que dói, 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 dói Então vem ficar comigo, venha fazer amor Vem fazer aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem fazer aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, aiá, aiá Fernandes Mineiro Comprei vários botecos, vim parar aqui Justamente no lugar que eu te conheci Na mesa 35 desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar Mas o tempo passa e o destino foi ingrato Comigo eu não acreditei Bebendo, fumando, beijando O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Mas o tempo passa e o destino foi ingrato Comigo eu não acreditei Bebendo, fumando, beijando O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Não sei se bebo, se choro, imploro, obrigo por ela Fernandes Mineiro, com o Chantote Minas Oi, agora é hora de se apaixonar Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda É a água que me mata a sede, é a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei, vai ser agora Não quero confusão do meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Tô caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda E a água que me afunda E a água que me mata a sede, é a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei, vai ser agora Não quero confusão do meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Tô caindo fora Prazer por prazer, não quero mais saber Sai, vai embora Fernandes Mineiro O Xotó de Minas Aô, paixão Essa é pra machucar os corações Apaixonar As palavras se calaram entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e janto em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai tanto ao salão de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza Nos separando feito muro de bem Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Acesse o iBox O site que está bombando tudo Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz E aí O que você me diz E aí O que você me diz